A Alexa é o assistente pessoal da Amazon, que finalmente foi traduzida e adaptada para o público brasileiro. Esse lançamento movimentou também a Google, que decidiu lançar oficialmente os seus equipamentos com o Google Assistente no Brasil. E nesse alvoroço todo, muita gente passou a conhecer essas pequenas caixinhas de som que respondem ao comando de voz. O vídeo de hoje então é dedicado à Alexa, como ela se alimenta, como funciona e se vale a pena ou não. Aliás, se você gostar do tema, tem um podcast inteiro falando toda a nossa opinião sobre esse tipo de assistente. Dá uma olhada também nos links lá na descrição, se você gostar de qualquer coisa que eu falar aqui. Tem assistentes, dispositivos conectados e tudo mais. Só clicar lá embaixo e bora pra pauta. Alexa, o que é Alexa? A Amazon Alexa ou simplesmente Alexa é uma assistente virtual inteligente desenvolvida pela subsidiária da Amazon.com. Os aparelhos Echo conectam-se ao serviço, que possui capacidade de interagir por voz, tocar músicas, fazer listas de tarefas, configurar alarmes, prover informações sobre tráfego, temperatura, entre outras informações, além de controlar sistemas e aparelhos inteligentes e conectados. Depois desse tanto de informação aí, o que dá pra resumir é que a Alexa nada mais é do que uma secretária, porém virtual. Eu fiz esse exemplo aqui com o Echo Dot, mas na real a Alexa já está disponível em diversos gadgets. Essa secretária é a iniciativa da Amazon pra te ajudar em tarefas mais rotineiras. Então vai ser relativamente tranquilo perguntar sobre a previsão do tempo, colocar uns alarmes, adicionar lembretes e claro, fazer uma lista de compras. É óbvio que a Amazon ia incluir essa funcionalidade, né? Ainda mais agora, que eles estão chegando em peso por aqui. Quer ver? Alexa, comprar leite. O produto escolha da Amazon é leite semidesnatado zero lactose piracanjuba 1M, R$ 3,71. Coloquei o item no seu carrinho da Amazon para que você confira antes de efetuar a compra. Para comprar agora, diga comprar agora. Com esses comandos, ela já adiciona os produtos num carrinho da sua conta associada se você quiser finalizar depois. Ou já te dá a opção de completar a compra só falando com ela. Mas calma, que apesar dessa ser a melhor forma da Amazon ganhar dinheiro com o serviço, a verdade é que você pode nunca comprar nada e mesmo assim ela será extremamente útil. O grande diferencial da Alexa são as suas skills ou habilidades que podem instalar coisas novas nela e programar funções novas. Com isso, ela é provavelmente a melhor opção para quem precisa montar uma casa conectada. Como quem se aproveitou mais dessa função foi o André, chamei ele para demonstrar um pouco da automação que ele tem no escritório lá na casa dele. Saca só! Alexa, ligar luz do estúdio. Tudo bem. Alexa, ligar fita de LED. Tudo bem. Alexa, ligar ventilador. Tudo bem. Se você tiver um equipamento feito o Echo Dot ou o Echo Show, você ainda consegue tocar uma música através do Prime Music ou do Spotify. Enquanto eu estava testando e meio que comparando com o Google Home, eu notei que ela consegue ser um pouco mais rápida em reconhecer o comando e já iniciar a ação. Alexa, tocar David Bowie. Tocando músicas de David Bowie no Spotify. Além do Echo Dot, essa caixinha de som menorzinha, ela também está no Echo Show, que tem uma tela para mostrar vídeo. Com o Echo Show ainda rola o player do YouTube, então pensa só na seguinte situação. Você está ali todo pipão, preparando o jantar e putz, esqueceu como cozinha o ovo. Daí você vira para a Alexa e pergunta, Alexa, tutorial de cozinhar ovo no YouTube. Imagina só o que ela vai te mostrar. Isso mesmo, o tutorial mais easy do mundo. Tem também o Echo, a versão maior do Echo Dot, que é uma caixinha de som um pouco mais interessante e custa mais ou menos a mesma coisa do que uma caixinha da JBL. Todos esses equipamentos estão de forma totalmente oficial aqui no Brasil e dá para comprar direto do site da Amazon. Mas se você quiser ainda mais, lá fora tem ainda mais opções. Como uma caixinha específica só para carros, um Echo Dot com relógio para ficar do lado da sua cama, um micro-ondas inteligente, uma opção de Echo mais baixinha, que é só o microfone que manda o som por uma caixa de som própria, e tem também um controlador de caixa de som com o volume e que pode até ser um amplificador. E, pois é, tem até um relógio de cozinha com a Alexa. Mas daí é só lá fora mesmo e não vai dar para pôr por aqui. E não para por aí. A empresa colocou a Alexa no Fire Stick TV, outro equipamento que já está disponível aqui no Brasil e criou outros produtos em parcerias com outras empresas. Alexa, quais são as notícias do dia? Aqui estão suas notícias. Do Canaltech News. O Rappi, aplicativo conhecido por fazer entregas de supermercados e restaurantes... Acho que mais do que tentar explicar o que é a Alexa, eu tentei mostrar o que ela é capaz de fazer. E sim, tem muita possibilidade que pode ser explorada quando você tem um assistente desses em casa. Se você gostou de ver o que ela pode fazer, você já consegue comprar o Echo Dot, o Echo Show e o Echo Normal aqui no Brasil pelos links aqui embaixo. Lembra do nosso podcast com uma hora de bate-papo que acabou de sair comparando a Alexa com o assistente da Google e tem links de todos os equipamentos que o André usou na casa dele para deixá-la mais inteligente. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai continuar o papo por lá. Aproveita para se inscrever porque tem vídeo novo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Um grande abraço e até mais!